Eu não sou muito bom com estas coisas, vamos já ser direitos, contudo, pontos importantes a mencionar, obrigado a toda a gente que botou em mim, posso-vos dizer que foram totalmente enganados, mas obrigado, acho que é sempre uma boa cena saber que vocês vão gostando daquilo que eu vou tentando fazer, ou não, não sei, mas pronto, de mencionar que nada disso seria possível, claro, sem o vosso apoio, mas também sem o ninja e sem a casa com o desaparecido, mas pronto, malta, muito obrigado a todos, eu espero continuar a ver-vos para aí, espero continuar a ver-vos ativos aí pelo EstucaClar, espero que continuem ativos pelo conteúdo que a malta genuinamente vai tentando fazer e tentando melhorar, nós estamos a tentar fazer ainda melhor, nós temos muita coisa planeada, vocês estejam atentos, se não estiverem atentos vão perder muita coisa interessante este ano, por isso, novamente, um muito obrigado a todos e atenção, um muito obrigado à malta toda que pertence à equipa de streaming, vocês estão-lhe a dar, este prémio em parte também é vosso, este prémio em parte também é vosso, lembre-se disso. Tchau, tchau.